Primeiro, parabenizá-la pela condução dos trabalhos aqui na comissão, que permitiu que nós pudéssemos fazer aprovação, incluindo sem obstrução do governo, de maneira consensual. Parabenizar o deputado Danilo Cabral pela autoria do projeto e também ao Eduardo Barbosa, que lá diz Minas Gerais, que também é atuante nesta área. Fiz questão de participar da comissão também por um deputado mineiro, o André Quintão, que também é assistente social, fez questão e me pediu que participasse e desse o apoio a essa iniciativa do Danilo Cabral, e ele milita na área com vocês. E cumprimentar também o André Figueiredo pelo belo relatório, que deu conciso, mas colocando os pontos. Eu acho que nós teremos agora um trabalho para aprová-lo no plenário. A posição do governo não é uma posição favorável. Aliás, infelizmente, tem sido contra até outras vinculações constitucionais. Educação e Saúde correm risco de outras emendas constitucionais que vêm do governo no sentido de retirar a vinculação. Então, fazer essa vinculação agora dos SUAS, reforça também a luta pela manutenção dos vínculos constitucionais de educação e saúde, que foram fundamentais para que nós tivéssemos a escola pública da creche e a universidade para todos os brasileiros e brasileiras, e tivéssemos o SUS, o maravilhoso sistema de saúde para todos. Se não tivéssemos o vínculo constitucional desde 88, a situação do Brasil seria completamente outra. E, num momento como esse, a assistência social, ela é fundamental, principalmente, como foi dito, com o retorno da fome, o aumento dos empregos. Então, parabéns, viu Danilo? O projeto veio em ótima hora. E foi um prazer poder votar aqui na comissão favorável. Muito obrigado.